Abra o Brasil com edição Barra cumprida Bilantal Não, não! Basta, basta! Basta, basta! Basta, basta, basta! Basta, basta, basta! Fica, basta, basta! Fica, basta, basta, basta! Fica, basta, basta! Fica, basta, basta! A você pode simplesmente colocar a mesa no giro e a liga? Não é muito interessante. Não é fota! Obrigado. Obrigado. Super, muito bom. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Super, super. Isso é o mesmo. Bravo! Nossa, nossa. Tudo bem? Vamos lá. 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 Vamos lá.